O que você veio fazer aqui? Fez xixi? Ih, eu tô achando que ele fez xixi. Quando ele para e fica com esse rabo, hein? O que você fez? Ih, já veio aqui. O que você fez? Vou levar vocês pra ver se ele fez xixi. E daí se ele fez, vocês vão comentar. Parabéns, Johnny! Você é o melhor cachorro do Brasil! Não precisa comentar, não. Não precisa comentar, não. Não, Johnny, você não fez nada. Você não fez nada. O Johnny não faz nada. Então o Johnny vai ficar aqui. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo que não é sobre xixi errado. Não é sobre isso. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Mas hoje é sobre Devil Inside Us. O demônio dentro de nós. Nossa, pelo amor de Deus. Há mais ou menos um ano eu fiz um vídeo sobre esse jogo aqui. O beta dele, né? Que era o beta dele. Que é um jogo brasileiro e muito bom, inclusive. E aí eu simplesmente esqueci da existência dele, né? Ele lançou e eu esqueci. Daí o Fujoshi falou, cadê, Ted? A segunda parte do jogo de terror brasileiro, um ano já. Passou um ano e nada. Então, hoje eu vim aqui, comprei o jogo. Ou seja, ajudei aí a indústria de games brasileira. E vamos entender se o jogo é bom mesmo. Essas palavras são tudo o que... Palavras. Nem preciso mais dublar. Elas são as únicas coisas que hoje mantêm vívida a minha alma. Se eu já vi isso na beta, tá tudo bem, né? Acho melhor ver de novo. Meu nome é Augusto Reileu. Um exorcista reconhecido pelo... Pô, já que é um jogo brasileiro, tinha que ser Daniel. Meu nome é Daniel. O início do Vim começou em 1984. Certo. Falou até paulistano aqui agora. Aí. Estamos nós em 84. Olha o som de coisas épicas. Olha o drama que eles adicionam aqui. Segura o shift pra correr. Já tô segurando. Meu Deus, o que aconteceu? Vambora. Tá alto pra diabo. O que aconteceu? Aham. Pílulas de cafeína sobrando. Ah, eu não posso correr tanto. Não posso correr? Pera aí. Que? 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 Não tá sobrando nada. Tem zero. Acho que eu não posso correr muito, né, mano? Porque daí ataca. Ataca o coração do véio aqui, ó. Vambora. Epa, abri. Onde é que eu tô, mano? Dá pra pegar alguma coisa? Nota deixada na mesa. Nem pense em voltar, David. A polícia está te procurando. Espero que logo te encontrem. Desde que chegamos aqui, você tem ficado cada vez mais estranho. Mas acredito que você não é o culpado por isso. Letras um pouco tremidas. Eu tenho escutado coisas. Às vezes tenho enxergado também. Mas não existe perdão pra pessoas que você fez. Pras coisas. Pelo e pessoas. Então fique longe. Se eu ver você novamente, chamaria a polícia. Ângela. Entende? Ângela deve ser a esposa que tá enfrentando um relacionamento abusivo, né, mano? Assim que a porta abri, olhei aqueles frios olhos azuis. Era como se a vontade dela de viver não existisse mais. Ângela me resumiu tudo. Me falou sobre sua chegada na casa. Sobre seus pesadelos. Ela rapidamente percebeu uma sinistra energia logo ao chegar. Eu sou esse tiozinho aqui, ó. O padre Fábio de Mello. A polícia descreveu o acontecido como um trágico incidente de um pai que assassinou seu filho e fugiu. Logo após a saída dos policiais, ela disse ter encontrado desenhos feitos com sangue no porão de sua casa. Já matou o filho, agora vai ficar pichando a parede com sangue, irmão? Porão e se manteve o mais longe que podia. Agora que a polícia havia feito seu trabalho, era hora de fazer o meu. Eu sentia em meu coração que tinha o dever de trazer algum conforto àquela jovem. Vocês lembram dessa parte na demo ou não? Eu não tô lembrando de muita coisa não, viu, mano? Vale a gente começar realmente desde o início pra que... Pra as pessoas que não assistiram antes pegarem agora, né, mano? Desde o início. Pera aí, pelo amor de Deus! Isso eu lembro. Eu lembrei exatamente desse susto aqui. Olha que jogo filha da p... Parece que a Ângela esqueceu sua carteira. Eu sou padre, mas eu vou dar ó. Tá ligado? Tô brincando, Ângela. Eu não faço isso. Não dá. Eu não faria isso. Ó. Vai vendo. Vai vendo. Segure pra exorcizar. Consome fé. Eu preciso exorcizar alguma coisa? Pô, é tipo simulador de Cristo isso daqui. Diário da Ângela, 1 de 5. Hoje finalmente conseguimos nos mudar. A casa é linda e até confortável, apesar de um pouco velha. Eu esperava bem menos. David já cuidou da maior parte das caixas e adivinha? Ele já até achou um local pra seu certo taxidermizado. Cer... Não tô conseguindo ler, mano. Seu servo taxidermizado. Que é aquele ali, né? Que a gente viu no corredor. Nossa, o filho tá segurando o coelhinho dele desde que chegamos aqui. É tão bonitinho. Eu estou muito animada pros próximos dias. 14 de setembro de 84. Ah, tem mais. Essa casa é muito estranha. Tem cômodos que fazem eu me sentir doente. O porão é um deles e o banheiro da suíte eu não consigo nem chegar perto. Sorte que no fundo do quintal tem outro sanitário. É um pouco longe, mas acaba não sendo um problema. Eu tenho sentido coisas realmente muito estranhas aqui. Como se tivesse alguma energia ruim ou algo do tipo. Eu não consigo explicar o meu marido. Será que David tá sentindo assim também? Mas não me falou sobre isso? Vamos ver como que isso terminará. Perfeito. Então eu vou pular pra quinta já. Por que David matou o nosso bebê e fugiu? O que ele tava pensando? Será que ele tá lol? Doente? Será que eu deixei assim? Seja lá o que for, eu não conseguirei perdoá-lo. Tudo que nos importava foi destruído. Eu quero que ele fique longe daqui. Eu não paro de escutar gritos. Eu preciso sair dessa casa maldita o quanto antes. Por que esse lugar é assim? Eu não entendo. A polícia me falou que essa casa tem espíritos. E que eu deveria procurar ajuda à igreja. Tô aqui, minha senhora. Opa. Isso é o quê? Uma anotação no diário de David. Aí, ó. Agora é a vez dele falar, ó. Esse é o lar que tanto desejávamos. Eu mal posso acreditar. Depois de tanto trabalho, nós finalmente conseguimos nossa própria casa pra viver e criar nossos filhos. Ontem eu levei as caixas da mudança pros seus cômodos. Hoje eu desci ao porão e lá senti que tem algo de muito perigoso nesse lugar. Tive calafrios. Eu não pretendo descer ali de novo tão cedo. Bom, então eu deveria descer lá, né? Já que eu sou o padre. Só que padre sem um rosário não é padre, né? Eu já dizia ali em Ezequiel 12, capítulo 6. Opa. Aqui. Achei. Achei. Isso aqui é como se fosse uma bala de uma 12. Recuperar a fé. Tá bom? Tá bom? Então eu vou recuperar minha fé. Perfeito. Nesse servo aqui, ó. Servo de Satanás. Queima. 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 Opa. Opa. Isso foi bom. O que eu fiz? Eu sei lá. Eu vou abrir aqui, trancada. Tem um símbolo de tridente na porta. Aqui. Faz um rosário. Rosário, rosário, boa. Aí. Eu vou dar uma coisadinha no berço do bebê. Demônio desse bebê morto. Que você sai agora. Em nome de Cristo. Merda, não é aqui? Aqui. Mais memórias. Abriu. Precisava tirar só esses dois demôniozinhos aqui. O Cláudio e o Pedro. Ô, mano. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de medo, sim. Desses espíritos de Satanás. Para, velho. Para de gritar quando você tá cansado. Só faz assim, ó. Só respira. Que é o que? O crucifixo de Cristo. Recuperar a vida. Se os caras já deu um magic kit pra gente, então ferrou. Alguém vai matar. Papel com escritas tortas. Você não pode se esconder pra sempre. Saia do banheiro de uma vez. Vem pra fora. Nossos amigos querem conhecer você. Ele que escreveu, hein. Vambora. 3, 2, 1, abri. Se tiver alguma coisa aqui, fale agora. Fale agora. Opa. Uma chave. Você pegou a chave próxima ao símbolo de tridente. Ok. Vamos. Ai. Como imaginei. Ah, chegou alguém. Ângela deve ter voltado pra buscar sua carteira. Não é a Ângela não, meu chave. Ai, se for a Ângela eu vou agradecer a Deus. Mas eu tenho certeza que é o... Meu Deus. Ah, não, não. É o cara. Ô, bosta. Porco, me ajuda. Até falo em inglês. Até falo em inglês. Sai em nome do satã? Não. Em nome de Deus. Então quer dizer que o cara tá aqui. Ele tá aqui. Safado. Ó. Ele tá aí dentro. Abri. Seja o que Deus quiser. E Deus vai querer o quê? Vai me dar mais um médico de kit de vida. Furadeira. Ou melhor, parafusadeira. E na hora que eu virar, ó o sustinho. Ha. Não tem susto nenhum. Esse jogo não é previsível, não. Mas aqui... Aí que tá. Eu não tô lidando com isso. Ô, merda. Ó a flexibilidade que eu tenho. Queimou tudo. Queimou tudo. Voltei pro quarto do meu filho. Mano. Tem mais rosário aqui que eu vou precisar, mano. Aqui vai ter. Aqui vai ter rosarinho. Opa. Isso é o quê? Segredo encontrado? Então me mostra. Que segredo é esse? Músicas angelicais tocando. Nota escrita por David. Eu tô indo no centro da cidade hoje. Eu quero que o nosso bebê fique segurando o nosso... O seu coelhinho de pelúcia o tempo todo. Será que eu fui claro? Que isso? Que isso, David? Ô, Angela. Dá pra abrir isso daqui ou será que não? Dá. Parafusadeira. Perfeito. Ai, ai, ai. Agora que o filho chora e a mãe morre no meio da cozinha. Nossa, esse é o porão. Peguei aqui. Mais uma bala. Vambora. Salvando. Ó, 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 ó. Ó o crucifixo. O jeito que ele já fica. Eu vou assim mesmo. Tô nem aí. Na verdade eu tô aí sim. Saco. Foi, foi, foi. Queima. Queima, quengarau. Queima. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Até quando isso? Até quando isso? Foi embora, foi embora, foi embora. Tá, tá, tá. Vou recuperar. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora aqui. Mais um pouquinho e... Lá, amor. Parece que eu tô soldando. Foi. Assim que falei com aquela jovem, eu soube que ela corria perigo. Enquanto eu caía, as luzes se apagaram de minha visão. Foi naquele momento que percebi que a guerra estava longe de terminar. Senti o poder daquela entidade. Era uma aura de ódio com obsessão que afogava minhas esperanças. Porém, era meu dever continuar vigiando aquela casa e garantir que ninguém mais se machucasse. A cada ano que passava, eu aceitava mais e mais a ideia de que já havia feito tudo o que estava ao meu alcance. Eu alertei todas as famílias que mudaram para aquela casa. E graças a Deus, nenhum mal havia acontecido. Até o mês passado. Ah, meu Deus. Até o mês passado. E lá vem eu, com 40 anos a mais, ou seja, tremendo tudo as perninhas, não conseguindo nem andar direito. Se eu já estava com problema de pulmão antes, imagina agora. Vamos ver. Agora eu estou correndo mais do que estava. Mudou nada. A casa parece nova em folha. Certamente passou por diversas reformas. Está bonita mesmo, hein, mano? Apesar de eu nem lembrar como era a fachada antes. Mas se ele falou, eu acredito no velhinho, senhor de idade. Bom, vamos lá, família. Comenta. Eu entro pela porta da frente ou entro pela porta dos fundos? Muito obrigado pela sua interação. Já li tudo agora. Ah, que dor nas costas é essa? Que dor nas costas é essa? Talvez esteja velho para essas coisas. Concordo, mano. Ó, a casa está bonita mesmo. Está moderna, mano. Agora sim. Agora está moderna. Opa, uma anotação largada do lado do... Eu tive que fechar a porteira para o jardim com pregos. Eu só espero nunca mais ver aquela coisa novamente. Maria, por favor. Só vá para o jardim dos fundos se realmente precisar. Caso precise, remova os pregos com o pé de cabra que guardei no nosso armário. Então vamos lá no armário pegar esse pé de cabra que provavelmente a gente vai ter que passar para lá. É, a gente vai ter que passar para lá. Aí, aí. Então demorou. Vamos entrar aqui. Nossa, a casa está bonita, hein? Alô? Alex, atende! Onde é que está esse telefone? Encontrei o telefone. Aonde? Ah, esse daqui? Ah, é um celularzinho. Esse aqui era um fixo. Ó ele. Braço fino, hein, padre? Foi tudo bem, graças a Deus. Obrigado por fazer como pedi e ter saído por alguns dias. Ah, senhor. No instituto que passamos dessa casa, é impossível ignorar seu pedido. E, Algos, você me disse que vai dormir durante o dia. Não, eu fui à noite. Eu sou besta. Assim, consigo ficar acordado durante a noite, quando as manifestações estão mais intensas. Ô, Jesus. Ok, Algos. Sem problema. Se cuide e lembre-se de ler o recado que deixei em cima da mesa da sala de sã, ok? Tá bom. Obrigado, Maria. Que Deus lhe abençoe. E que Deus te abençoe também, padre. Que é o senhor que está aí, ó. Qual que é a sala? Eu vou acender tudo aqui, mano. Vou acender tudo. Tá aqui. Boa. Primeiro, deixa eu pegar a chave. Chave do quarto. Perfeito. E aqui. Bem-vindo, August. Estamos felizes que você tenha vindo. Como que foi a viagem? Por que ela faz uma pergunta? No texto, meu Deus. Não vai dar pra ele te responder. August, não temos palavras que descrevam nossa gratidão por acreditar em nossa palavra e vir ao nosso socorro. Rezamos ao senhor pra que você tenha proteção dele enquanto traz a bênção pro nosso lar. Quando tudo terminar, comemoraremos com uma pizza deliciosa. Aqui está a chave do seu quarto, que fica logo acima, em frente à escada. Pode ir se acomodar, ok? Tá bom. Ó, vou ter um quarto aqui, mano. Que merda. Porque eu queria ficar aqui duas horinhas e ir embora só. Demorou. Meu quarto, né? Que eu tenho que ir. Vou subir as escadas. Eu não lembro de ter dois andares aqui antes, mano. Ai, ai, ai. Aqui vai pra onde? Nossa, que escuridão, mano. Não dá pra enxergar nada. A gente deve voltar aqui quando a gente pegar um flashlight. Demorou, família. Let's fucking go. Ai. Não tô gostando disso. Não tô gostando disso. Não tô gostando. Não tô gostando, não. Não tô gostando, não, mano. Não tô gostando. Não tô curtindo. Não tô curtindo. Não tô curtindo. O que é que tá vindo aqui, mano? O que é que tá vindo? Não. Acabou. Avenida Brasil. Oi, oi, oi. Deus. Por que esse negócio? Por que esse barulho? O que tá acontecendo? Opa, mais um rosário. Ai, ai, ai. Aqui dá pra abrir? Não. Vambora. Qual que é o meu quarto? Será que é esse? Mano, tem que tomar cuidado, porque o demôniozão, ele é ardiloso. Ele pode aparecer nas minhas costas. Como que é? Tem o símbolo de espiral na porta. Tem. Vambora. Esse deve ser o meu quarto. Aqui é a chave. Mano, a coisa já começou a ficar muito tensa já. Era pra ele se ligar e ter ido embora, mano. Fecha. Estou tão cansado. Me questiono se tem forças pra isso. Tem, padre. A graça de Deus tá com você. Vamos dar uma deitadinha. Uma deitadinha tranquila pra recuperar todos os seus espíritos divinos. E a gente acorda amanhã no dia, na luz do dia. E vai ficar, ó, bem mais suave, mano. O demônio não trabalha de dia. Ele dorme. Vamos aí. Deixa eu ver se eu acho... Opa. Aqui vai tá a chave. Legal. Chave do banheiro. Vamos dar uma mijada, né? Aí. Alguém? Não. Tá bom. Eu consigo me ver. Vocês assustaram, né? Que eu tô ligado. Vocês assustaram. Eu não assustei, não. Pra mim tá de boa. Pra mim tá de boa. Filho! É o espírito do bebê. Nossa, queima muito. Queima muito. Queima pra caramba. Foi. Esse jogo tá realmente me dando medo. Eu não fico com medo de jogos de terror, mas esse tá me dando medo. Queima. Não queima é nada. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha eu falando comigo mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso queima, queima. É o notebook. Pra que esse notebook? É o notebook que sei lá. Isso queima. Opa. Pílula de cafeína. Recuperar a estamina. Perfeito. Perfeito, boa. Não sei se eu vou precisar correr mais rápido do que eu tô correndo. Mano, essa flor, ela queima? Não. Tá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai, 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 ai. Para de me matar. Para de me matar. Para de me matar. Eu não sei se eu consigo... Recuperei a estamina. Eu preciso voltar? Eu não sei o que eu faço. 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 Pílula de cafeína já não tem mais. Mano, eles estão enfiando... Para de enfiar a faca por baixo. Para de me enfiar a faca, mano. Ele tá me enfiando a faca? Ele não tá me enfiando. Eu tô correndo à toa. Ah, ah, eu tinha que ter corrido. Tinha que ter corrido. Eu não sei se agora vai dar tempo. Talvez dê. Talvez dê. Talvez dê. Boa, boa. Estamina tá acabando. Eu vou tomar espadada na bunda. Calma, calma, calma. Calma. Foi. Tô vivo. Tô vivo. Você é ligeiro, né, irmão? Você chega de costas pra mim, né? Você chega de costas pra Jesus, né? Recuperei. Eu não tô vendo nada. Eu não tô enxergando. Ah, tá. É aqui. Calma, 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 calma. Boa. E essa flor aqui, mano? É o quê? Nossa senhora parecida. Essa mina tá sob muito efeito de maconha. Salvando. Eu vou seguir a flor. É só o que tem de bonitinho aqui pra eu seguir. É o que me dá conforto. Aqui temos o quê? Vida. Demorou. O cabra não vai aparecer de costas pra mim, né? Não vai. Nas minhas costas, na verdade. Mano. Cai no buraco. Dane-se. Aqui não é um buraco. Calma, calma. Ah! Meu Deus. Que brisa. Eu tava no meu jardim. Aliás, jardim da menina. Hum, o que é isso? Espantalho? Ou é uma pessoa morta? Putz, mano. É metade de alguém morto. Nossa senhora. Ah! Então você tá nessa, né? Você tá nessa, né? Palhação. Você tá nessa, né? Cadê? Cadê ele? Ai. Ai, já tomei. Já tomei, já tomei. Eu nem sei... Eu nem sei como é que eu recupero a vida. Eu nem sei como é que eu recupero a vida aí. Eu já não sei mais. Eu não tô enxergando ele, mano. Eu não tô enxergando ele. Morri. 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 Eu não tô vendo, maluco. Caramba. Ah! Não é ele que tá aparecendo, não. Ah, filha da mãe. Queima! Satanás. Nossa, eu tava vendo eu. Eu tava vendo eu. Essas visões que tive, tenho certeza que me guiarão para cumprir minha missão. Ah, graças a Deus. Era sonho. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu me recuperar um pouco, tá ligado? Vou dar uma respirada aqui e a gente volta num próximo vídeo. E provavelmente eu quero gravar de dia, pra evitar. Obrigado. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.